Dados do Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo mostram um aumento de 20,54% nos enterros realizados em cemitérios públicos da capital de janeiro a maio desse ano, em comparação com o mesmo período de 2020, apesar da queda nos sepultamentos em maio em relação a abril. Nos cinco primeiros meses desse ano, 39.367 pessoas foram sepultadas contra 32.657 no mesmo período do ano passado. Em relação a 2019, Reinaldo, antes da pandemia, a comparação é assustadora. Aumento de 46% entre janeiro e maio daquele ano foram sepultadas 26.957 pessoas, foram 39.000 nesse ano. Olha, eu quero que vocês botem atenção nesse troço aí. Para vocês verem que os números da Covid, eles estão, na verdade, subestimados no país. Nós estamos falando de uma amostragem da maior capital do Brasil e de uma das maiores do mundo. Então, em relação a 2019, vocês acham mesmo que, numa comparação com dois anos anteriores, no mesmo período, seria normal haver um aumento de 46% no número de enterros? Quase 50%. Porque, vamos convir, quem morria do coração, de problemas do coração, morria dentro de uma média. Quem morria de câncer, morria dentro de uma média. Quem morria dentro de uma média. Você tem uma média dessas doenças. E de óbitos decorrentes dessas doenças. Aqui se deve esse aumento brutal. Então, em relação ao ano passado, quando já havia Covid, 20,54%. Em relação a 2019, quando não havia, 46%. E aí vem os canalhas, os vagabundos, os criminosos, dizer que estão atribuindo a Covid e morte que não é Covid. Vocês mereciam levar chicotada. É isso que mereciam. Bando de vagabundo. Alta de transmissão. A taxa de transmissão do coronavírus voltou a subir no Brasil. O indicador, que é medido pelo Imperial College de Londres, passou de 0,99 na semana passada para 1,07 agora. Isso significa que cada 100 pessoas com vírus no país infectam outras 107. E acima de 1 é sempre considerada coisa fora do controle. O novo diretor do Círio está falando uma coisa importante. Isso, Reinaldo. 13. Está aqui. Novo diretor-geral do Hospital Círio-Libanês. O médico Fernando Gannin, 56 anos, disse que os conhecimentos sobre a Covid-19 disponíveis até o momento indicam que será necessária uma imunização anual contra a doença. Mesma coisa que disse o governador João Doria no fim de semana. Ano que vem, vamos ter que começar a vacinar todo mundo de novo. Vai funcionar como funciona na gripe. Mudam as variantes. Tem que fazer nova adaptação da vacina. Eu tenho dito isso aqui. Vocês sabem, permanentemente. Vamos para a sete em seguida. Eu tenho dito isso permanentemente. Daí a importância de se começar a produzir vacina aqui. Acabou. Vai ser anual, bicho. Entendeu? E a doença vai continuar perigosa. E os cuidados continuarão necessários. Entenderam? É isso aí. A capitã cloroquina, veja você, ela foi se vacinar. Foi. E divulgou que ela foi se vacinar. Ao divulgar que foi se vacinar, sabe o que aconteceu? Ela começou a ser xingada pelos bolsonaristas. Vocês podem calcular isso? Ela passou a ser agredida porque ela tomou a vacina. Eles acharam que ela realmente acreditava na cloroquina. Né? Eu até poderia ter dito a ela. Não se vacina não, querida. Viva conforme suas convicções. Mas não, né? Ela também vive com outras pessoas que não têm culpa das porcarias nas quais ela ou acredita ou as porcarias que ela divulga.